é gambiarra em cima de gambiarra ele não gosta que fala gambiarra se ele tá doido salve salve a babiata mais barangão na área começando mais um vídeozão sejam todos muito bem vindos e meus parceiros estamos na MJ vamos nos preparações aqui em Rolândia estamos nos bravos e hoje vamos ver se a gente consegue enfim desenrolar o varetão como vocês podem ver o motor tá funcionando vamos dar aquele talento vamos fazer um rolê com a moto vamos ver se enfim a moto parou de falhar parou de cortar parou de dar tiro tá ligado e motorzão rapaziada é assim mesmo tá ligado no último vídeo que eu postei dessa moto aqui eu falei no vídeo que eu tava desanimado e tal mas aquilo ali é desabafo da hora tá ligado rapaziada eu jamais vou desanimar de um bagulho que é sonho meus parceiros e é isso bora pro vídeozão mano o varetão vai dar trabalho não tem conversa estamos juntos partiu cento e sessentona sem óleo dá um salve na rapaziada salve salve rapaziada cento e sessentona chegou sem óleo meu moleque é louco mano você tá doido mas você é livre de peso não é? pior não eu vim com a moto na BR ali o motor fervendo tá ligado? dá uma amarrada você não vai colocar óleo você não vai fumar bater agora hein? você tá doido o K1 é zica rapaziada olha o varetão aí varetão tá na área e eu trouxe umas pecinhas pro júnior aqui eu gosto porque o varetão só tá dando dor de cabeça ultimamente não tem elétrica aqui cara só dor de cabeça mano vai ser mancado o que que nós vai fazer com isso aí mano? cara eu tô quase colocando o bico passando pra diesel aí não tem elétrica mais né? o certo é arrancar tudo fora e colocar novo né mano? não adianta querendo uma moto é 2 mil né mano? 24 anos praticamente de uso das peças tá ligado? não tem muito o que fazer tá ligado? a gente faz o que a gente consegue com o que a gente tem na mão aham mas é isso aí é macho o que que é um motorzão que não dê dor de cabeça? não é motorzão né? e aquele dia né? ficou até tarde aqui no outro dia todo dia você se batendo né? mas nada é por acaso você lembra aquele dia lá né? conversando né? nada é por acaso é isso aí mesmo tudo tem um propósito meus parceiros e era pra não levar mesmo porque no outro dia eu vim aqui e mexi um pouco aí não deu tempo de eu terminar eu fui embora no outro dia eu cheguei e vim aqui e mexi um pouco resolvi o problema rapaziada como vocês podem ver ó a moto tá sem caxinguina tá com cabo de ignição normal aí rapaziada tá aí ó é gambiarra em cima de gambiarra ele não gosta que falar gambiarra é ajuste técnico em cima de ajuste técnico mas vai dar certo mano eu vou trocar tudo esse chicote ah mas é uma gambiarra bem feita viado não é qualquer bagulho tá ligado? é a aplicação é pô chique mano é isso aí funciona ela aí então pra nós ver ué? que a rapaziada quer ver o bagulho que a rapaziada quer ver o bagulho deixa esquentar bem agora tá rapaziada o motor no álcool sempre deixa esquentar bem não precisa acelerar agora de esquerda rapaziada o cheiro do bagulho é muito gostoso que que você está na mão? ah é a sonda? a white band rapaziada já viu já? já nós gravamos um vídeo mostrando ah você não assiste os vídeos do canal né? agora que eu lembrei fazer o que né? você já tira na válvula dos 150 chama no estromo meu parceiro ó que grande doido porque que ela anda ficando acelerada aqui? entendeu? tá ficando acelerada Acabou o alto Rapaziada Pô, você acha que o certo é colocar um CDI com mais giro nesse motor? Vamos acertar a relação com ele Tá cortando muito rápido, né? É, 150 CDI de 150 é 9 mil, 9 mil e pouco, né? Vamos colocar o da fronteira, o da protótica ali, ó Verdade Pelo menos 10 e meio, tá bom Vai colocar ele lá, vai ficar diferente, mano Fica, né? Até o giro do motor fica diferente, né? Bora trocar o óleo do varetão então, rapaziada Que como vocês viram Último vídeo Tá puro alto o óleo dessa moto aqui Vamos trocar o óleo pra gente sair e fazer um rolê O que ele vai ficar no nosso par Agora a moto zerou, né, gente? Agora Só vamos tentar um acertinho no caminador Que já tá com falta de alta e um pouquinho de acerto na baixa Gorda na baixa e magra na alta Se fosse ao contrário até ele tava com falta tranquilo Mas ele não tava mandando, a mal tava bem fora do seu Aham Macha, galera Vamos trocar o óleo da moto Pra não ficar aqueles videozão longo Mano, eu tô tentando postar vídeo curto, mano Mas não tá dando, rapaziada Não tem como, mano Os vídeos ficam com 18 minutos aí, ó Os caras tudo bravos, ô macho É vídeo muito longo Tá vídeo muito longo Você tá doido? Galera O que que vocês acham? Mano, vocês acham que vira colocar um CDI com mais giro nessa moto? Aqui tá o de 150 CDI de 150 é em torno aí de 9 mil 9 mil e alguma coisa De RPM, tá ligado? Tem os de panzinha Se eu não me engano O de panzinha acho que é 10.600, né? 10.650 Tem o Centec 10.800 Deixa nos comentários o que que vocês acham que fica mais da hora Pô, dá pra nós trocar o óleo da 150 também? Pô, da 150 não, da 160 Olha, creme Olha isso aí, rapaziada Creme de lacrême Aquele dia tava caldo de cana Hoje já tá um caldo de chocolate Não tá tão ruim não, tá? No álcool, geralmente tem Quando tá contaminado, você tá doido, mano O negócio é branco, é puro álcool Ah, então não precisa trocar, ó Joga pra dentro de novo Agora eu vou gastar Vou dar uma partidinha Pelo menos já Pra ele ficar mais Fica mais fino, né? Verdade O que que você tá aprontando aí, mano? Fala pra mim Vamos Tá gravando Caçando um jicle, né? Deve chegar até com fome Vai diminuir a baixa, engordar alta Verdade Rapaziada O bagulho é tão zica, mano Que tá soltando até os prisioneiros da relação Cês acreditam? Mano, esse bagulho de motorzão Falar pra vocês É embaçado, hein, família? Solta a moto inteira O que que a gente vai fazer aqui agora? Vamos tirar os prisioneiros E vamos passar Um trava-parafuso Amigo é tudo na vida Aprenda Amigo é coisa Do lado esquerdo Do peito Bora lá, meus parceiros Ó, não vou passar muito, tá? Só Nem litro Não, não coloquei óleo ainda não Não vai funcionar não É, eu ia trocar o óleo Você mandou fazer outra coisa Você tá parecendo aqueles patrão Patrão que é assim, tá ligado? Tem uma lixa Descendo a lixa Mano, você tá fazendo uma coisa E o cara vem com o outro Lixar o quê? Uma junta de cabeçote Ah Nunca mais você fala isso aí pra mim Pô, não é perigoso espanar isso aqui, não? Isso é perigoso demais Isso aqui é alumínio, né? Todos os prisioneiros passados Trava-parafuso Agora é só colocar o óleo E nós já colocamos O varetão pra funcionar Mano, o Mike tá aqui Vem trampar de óculos escuro Hoje Ó, aí sim Dá um salve aí Dá um salve, né, rapaziada? Salve, família Ai, já tá no pique pra descer pra praia Ô, tubão Rapaziada, ó Esses caras são terríveis, mano Depois eles ficam fazendo figurinha E jogam no grupo Eu tô até esperando a figurinha Ó, essa aqui é aquela 150 Dos parafusos do Da engrenais do comando Essa aqui não Que tinha soltado os parafusinhos Ah, eu achei que era aquela uma Se ele tá doido Mano, o bagulho tá gostoso demais Os parceiros Rapaziada Que moto gostosa, mano Que bagulho louco O bagulho tá gostosa Meu Deus do céu, rapaziada! É outra moto, parça! É outra moto, mano! Acabei de fazer um rolê na moto, mano do céu! O bagulho é diferente, rapaziada! O bagulho é diferente, mano! Você está doido! Que da hora! É, é! Mano, a moto ficou arisca, tá ligado? Ficou diferente, mano! É outro bagulho, rapaziada! Não entende! Que bagulho gostoso, parça! Oi, se acelera agora ela corta, não falha, tá ligado? Corta giro e corta rápido, hein! Meu Deus do céu! Tem que trocar esse CDI urgente, mano! O CDI de 150 aí não vai viver, né? Só que eu falava pra você! Na hora que você trocar o CDI, o acerto já vai mudar! Ah, verdade! É, porque que ele não muda, né, mano? Isso aqui que é chato, rapaziada! Tal do motor pintado, mano, ó! Tá vendo? Você precisa desconectar a mangueira aqui, ó! E quem disse que a mangueira sai? Pegou pressão! Rapaziada, o escapamento da moto aqui chegou a ficar incandescente, mano! Rapaziada! Agora acho que a moto ficou lisa, mano! Mano, corta toda hora, família! Corta demais, mano! Vamos ter que trocar esse CDI aqui, rapaziada! Que esse CDI de 150 o bagulho não vai não, mano! Mas ficou outra moto! Mano, você acelera a frente e vem levantando, tá ligado, família? O bagulho ficou chique, mano! Acho que agora ficou zero! Apesar que pro Junior nunca tá bom, rapaziada! Mas a mistura da sonda já tá bem próxima aí do ideal! A moto já tá lisa, tá ligado, rapaziada! Você acelera a moto já responde, pá! O bagulho é muito ignorante, mano! Como vocês puderam acompanhar aí, o Varetão viveu! Ficou daquele jeito, mano! Parou de cortar, parou de falhar, parou de dar tiro! Agora só corta por causa do CDI! Pra mim a moto tá lisa, tá redonda! Fui sair com ela aqui, quase levei o chão, mano! Eu não tava gravando, tá ligado? Mas enfim, o Junior ainda quer dar mais uma lapidada, meus parceiros! Porém, eu tenho que partir, eu tenho que vazar! Vou jogar a 160 pra dentro agora pra trocar o óleo da 160! Que... A moto tá com quase 3.000 km e não troca o óleo! Ué! Você tá doido! Fui! Tchau, obrigado! Rapaziada, Instagram, MJ! Dá aquela fortalecida! Mano Junior! Mano Mike! Passa lá! Os caras tão desenrolando os conteúdos! Vai sair bastante coisa lá! E mano, vou falar pra vocês, a motinha viveu! Só vou funcionar aqui pra vocês verem, tá rapaziada? Mas mano, em vista do que a moto tava, meus parceiros, é outra moto! Sonda tá desligada, tá rapaziada? Sonda não! A Wideband tá desligada! Vamos dar uma partidinha aqui ó! Dá só uma aceleradinha! Rapaziada! Ficou lisa mano! Pra andar, você enrola o cabo, a moto vai lisa! A moto ficou muito arisca, tá ligado? É outra vida, meus parceiros! E como vocês viram no último vídeo do varetão que a gente postou, a moto pipocava, dava tiro! Mano, a moto tava girada no giraia! Agora mano! Esqueça tudo galera! O bagulho ficou daquele jeito, meus parceiros! Você está doido mano! Só de fazer isso aqui rapaziada! A moto não fazia isso aqui! E o problema de tudo era bobina de pulso, era caiximbina andando B.O. Mano, como você pode imaginar uma caiximbina dando problema rapaziada? Como o Junior falou, a caiximbina tava tipo sugando a bateria da moto rapaziada! Daí a bateria esgotava, você ia andar com a moto e parecia que você tava desligando e ligando a chave, demorou? Mas é isso! A moto tá lisa, vai ficar aqui na MJ porque o Junior ainda vai dar mais uma lapidada nela e eu tô partindo pra Londrina! Rapaziada, na humildade aí de coração! Espero que vocês tenham gostado, tá ligado? Tem muita coisa pra sair, tem muito conteúdo pra sair! Não abandona nós que a novelinha aqui tá daquele jogo! Meus parceiros, a famosa novela de macho! Aquele salve pra geral família! Fica todo mundo com Deus! Até amanhã! Até o próximo vídeo! Fui! E aí O cara vem trampar o Diatlon Venturo! Pega a missão! Seima! E agora? Bora trocar o óleo da 160ona meus parceiros. Bora mandar marcha pra Londrina!